Oi gente, aqui é a Jo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e o vídeo de hoje tá muito especial porque tá vindo direto lá do meu Instagram que o nosso querido amigo Rui Vidal mandou lá de Portugal que é o jogo do pau. Eu estou curiosa pra saber, acho que vocês também, então vamos lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito lembrando sempre que eu sempre leio a todos os comentários que vocês fazem aqui embaixo então coloca qual a próxima coisa que eu vou reagir. Desde já quero mandar um forte abraço para o nosso amigo Rui que mandou esse vídeo pra mim ele mandou na verdade, ele sempre manda vídeos legais pra mim, eu sempre seleciono, anoto e coloco pra vocês aqui então bora pro vídeo. Dizem que a curiosidade matou o gato, né? Espero, mas eu não sou um gato, então vamos lá. Portugal é um país que eu conheço bastante e todo brasileiro tem alguma familiaridade até pela colonização então quando eu fui fazer minha última viagem pra lá em 2018, não achei que ia encontrar algo muito novo. Lá eu fui saber em Portugal que tinha um esporte nativo, o jogo do pau. Eu nunca escutei falar nesse jogo do pau, essa daí pra mim é uma novidade. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu estou aqui na frente do ginásio mais antigo de Lisboa, 140 anos e vou mostrar pra vocês um esporte 100% português. Do meu lado aqui está o mestre, né? Você é o mestre Nuno, ele... você também é faixa preta de Karatê, né? Sou. Faixa preta de Karatê. Ele tem aqui um pedaço de pau na mão, o Nuno vai conversar com a gente e vai explicar um esporte que tem também quase 140 anos, Nuno, o jogo do pau. É mais antigo, é mais antigo ainda porque é do tempo da... podem começar, eu posso andar aqui, ok? Pessoal, é muito mais antigo porque é do tempo da idade média. Tem tradições desde o tempo da idade média. O jogo do pau também é conhecido como esgrima portuguesa. Foi criado por camponeses que não se sabe exatamente a data, mas os primeiros manuais técnicos apareceram no século XIX. Esses camponeses desenvolveram um sistema de combate com o mesmo cajado que usavam para pastorear os animais. E aqui eles estão fazendo ali. Ou seja, era muito utilizado para autodefesa e agora se tornou um jogo do pau. Esgrima do pau. Esgrima do pau não. Jogo do pau, vamos deixar assim mesmo, gente. Esgrima português. Exatamente. Estão fazendo um combate de treino. Podemos chamar uma esgrima de pau. Você pode fazer, por exemplo, o box é uma esgrima de punhos, não é? Então a esgrima lusitana é uma esgrima de pau. E é para bater mesmo no corpo. É, eu vou depois pecar, fazer uma exibição para que o Oliver veja bem como. Ah, muito bom. Ok, guarda. O nome do jogo parecia piada de português, mas assim que eu entrei no ginásio, vi que a coisa era séria. Normalmente, uma técnica de combate, não é? O ideal é seguir uma boa defesa e fazer imediatamente o contra-ataque. Para anular, porque senão o adversário vem atrás de mim sem para bater, não é? Eu tenho que fugir, não é? Então, se eu conseguir fazer a defesa e o contra-ataque, não é? Eu consigo anular os outros ataques imediatos do adversário. Mas é bem organizado mesmo, hein? Eu achava que era tipo uma brincadeira e tal, mas pelo que eu estou vendo, gente, eles levam bem a sério. Se era utilizado para autodefesa, obviamente que eles levariam a sério. Mas nunca ouvi falar. Uno é pequeno, mas é rápido com o pau. Agora eu queria que você segurasse aqui para você ver. Segura aqui na ponta e segura com a outra mão. Você tem força que eu vejo o seu músculo. Então vai segurar aqui que eu vou bater ali. Toda a pancada de jogo do pau não é à força do músculo. Eu não preciso do seu músculo para fazer uma pancada forte. Porque é feito com a rotação da bacia. E é tudo em descontração. Ok? Tudo em descontração. A vibração da mão e o susto. Agora, alguém pode morrer com isso aqui. Se pegar na cabeça... Sim, pode matar. Do jeito que você fez aí, você pega na cabeça e mata. Pode matar, exatamente. E tem regra no jogo do pau? Pode bater em qualquer lugar ou na cabeça? Pode bater em qualquer lugar, não é? Claro que se eu estiver a combater com uma pessoa que sabe pouco, não é? Que tenha pouca experiência, não é? Eu tento, eu controlo, não é? Desvio um pouco, encurto. Ou seja, quer ver? Não tenha medo. Eu vou bater ali na sua cabeça, não é? Eu vou bater aqui. Opa! Mas eu posso... Putz! Gente, se ele tivesse inclinado um pouquinho, tinha que pegar na cabeça dele, sério. Encurto, está vendo? Ok? Homem encorajoso. Eu achei que ia, ele passou aqui. O bastão passava tão perto de mim, eu só imaginava se o mundo tropeçasse ou espirrasse no meio de um golpe, era o fim do apresentador aqui. Agora, num campeonato, ganha quem derrubar o outro, é isso? Não. O meu campeonato está protegido e os paus não são estes. São os paus de fibra, não é? E tem proteção em todo o corpo. Gostei, ganha quem bate. Então, se você chegar lá, senta o pau no polvo e ganha o jogo. E ganha quem bate, não é? Quem toca, quem toca, sim. Quem é o esgrima, então? É, mas não ela toca, tem que bater mesmo, não é? Tem que bater mesmo. Tem que ser uma pancada forte mesmo. Para ganhar, você tem que derrubar o gajo, o gajo tem que... Tem, e ele tem que se defender se não leva. Tá bom. Sabe o que é que dizia o meu mestre Salvador? O meu mestre dizia assim, no jogo do pau, a culpa é sempre de quem leva. Sabe por quê? Porque não se defendeu. Olha lá. Tá vendo? Ou seja, tem coreografia. Igual o... Os samurais da China e do Japão, os samurais do Japão. E também aqueles da China, eles também tem coreografia. Eles ficam, tipo, rodando e tal. Interessante. Gente, eu não entendo nada de luta, nem de guerra, nem dessas coisas. Então, releve aí. Vamos. Obrigado. O teu olhar está sempre para cima. Né? Você está sempre concentrado, como se estivéssemos a combater a sério. Então, ali você está numa batalha ali de dois ou três imaginários. A gente está a imaginar isso. Incrível. Então, para terminar, eu vou mostrar como é que se pode combater contra três. Na realidade, só o Bruce Lee. Sabe quem era o Bruce Lee? Claro. Eu ia falar do Bruce Lee. Ele matava todos. Então, né? Sempre achei que era mentira. Mas agora eu tenho certeza. Tava todos. Caiu um todos. Isso, na realidade, não é verdade. É completamente mentira. Quando você tem uma série de adversários bons, você não consegue dominá-los a todos ao mesmo tempo. Então, qual é a única hipótese que nós temos? É quando somos atacados por vários, tentar pelo menos não levar. E se conseguimos bater em algo, é melhor. Mas tentar só com um pau de um metro e meio. Por tudo, evitar que eles se aproximem de nós. Que é isso que eu vou fazer. Agora eles vão simular um combate, como se fosse de verdade. Eu tenho 66 anos. Isto é o sinal que quero acabar. Se for a Portugal, quem mais faz o jogo do Paulo? Neste momento, há muitos, sobretudo os países orientais, das artes marciais. Sim. A China, o Japão, a Coreia, a Tailândia, etc. Fazem-se já há muitos anos, competições internacionais. Eu tenho um aluno meu, duas vezes que ele foi ao campeonato do mundo, foi campeão do mundo. Foi campeão. Este ano o campeonato do mundo foi cá em Portugal. Veio gente de todo o mundo, desde Estados Unidos, as Filipinas, asiáticos, todo o mundo. Estavam presentes para aí, assim, uns 12 países diferentes. E ele voltou a ser campeão do mundo. No ano passado, né, mandámos, porque ele é por categorias de dados, mandámos aos campeonatos da Europa, oito pessoas em categorias diferentes. Foram os oito campeões da Europa em categorias diferentes. Olha... Bom, daí o Nuno me chamou para um treino. Como era só um treino, não uma luta, fiquei mais tranquilo. Vamos tentar fazer as duas. Passa por este lado, vai à frente e agora vai pelo outro, à frente, por aqui. Gente, gostei da experiência, deve ser legal. Sentar o pau no isoto, olha... Por aqui. Por aqui. Não, sempre a ponta para o chão. Vamos primeiro ensinar estas pancadas. Isso, de cima para baixo. Ok? Ponta para o chão, mas tem que levantar os braços para não bater. E agora pelo outro lado. Isso, isso. Continua. Tem que trabalhar assim. Caceta, porrada no pé. Roda por aqui, ataca o alto da cabeça. Outra vez por trás das costas e à perna. Eu achei que ia pegar na cabeça dele. Vai, roda por trás das costas, outra vez. Trás das costas, à perna. E agora roda, dobra as mãos e ataca ali. Aqui. Esse. Pau. Pera, e aqui, né? Por uma primeira vez, até que não fui tão mal assim. Um. Tau. Dois. Tau. Três. Tau. Eu vou bater, já. Como ele se vai defender, né? Está aqui, padre. Vamos lá. Então vamos lá, aqui. Cabeça. Vai, está pronto? Vamos atacar? Vai. Não, não, não. Não é antes, porque eu bato pelo outro lado. É o mesmo tempo que eu bato, ok? Porque se você faz isto antes, então eu bato na perna, não é? Ou assim já está a mexer na cabeça. Ali. Outro. Ai. Eu ia curar a cabeça. Tá. Um. Ali. Dois. Ali. Três. Ali. Um. Cabeça. Calma. Dois. Três. Cabeça. É, rapaz. Foi bom, né? Eu pegou uma, ó. Eu fiz... Eu fiz... Você fez antes do tempo. Eu adorei o jogo do pau. Uma novidade, né? Deve ser uma novidade para vocês também. E o Nuno está aqui em Portugal, no ginásio mais antigo aqui de Lisboa, né? Ginásio Clube Português, o clube mais antigo. E é um belo exercício, porque você sai daqui, ó, já estou... Já ficamos aqui quase 40 minutos. Exato. Ele está suando. Eu estou começando a suar. E vale a pena. Eu aprendi mais uma coisa na vida. Na hora do pau, ninguém ganha dos portugueses. Ok? Saúda! Esquerdo e direito. E... Saúda. Obrigado. Obrigado. Muito bom. E aí, o que vocês acharam do jogo do pau? Esse, pra mim, foi completa novidade. Nunca tinha ouvido falar na vida que existia esse tipo de esgrima. Mas achei interessante, gente. Super... Super iria pra uma aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e tem mais de um tipo de esporte que a gente ainda não conhece, coloca aqui nos comentários. E... Eu gostaria de me despedir. Igual eles fizeram. Mas... Não tenho pau aqui. Um super beijo pra vocês, meus amores. E tchau!